Então o recado pra você hoje é pra que você pare de se culpar, pare de se culpar, pare de se maltratar e também pare de culpar os outros, porque existe um círculo vicioso, que quando eu me culpo demais, eu também tenho essa tendência a fazer isso com os outros. Como eu me exijo demais, quando eu não atinjo as minhas próprias expectativas, eu acabo me culpando. Isso é a busca pela perfeição, é o perfeccionismo que às vezes nos atrapalha demais e consequentemente eu exijo isso da outra pessoa. Então nos meus relacionamentos a tendência é que eu esteja me culpando ou culpando o outro. Isso também é uma forma de nós estarmos sempre julgando, ou nos julgando ou julgando o outro. E isso é bom pra nossa saúde? Não é nada bom pra nossa saúde. Não é bom pra nossa saúde nem para os nossos relacionamentos, nem pra nossa vida num geral. Então às vezes a gente acha que só o alimento vai fazer com que a gente tenha saúde ou não, mas os nossos sentimentos também fazem parte. E às vezes a gente fica se alimentando desses sentimentos que não são nem um pouco saudáveis. Então aí eu posso escolher o melhor alimento do mundo e se eu continuar nutrindo os sentimentos que não são benéficos pra minha saúde, a minha saúde ela não entra num equilíbrio. Então ou eu me apresento sempre cansado ou desanimado ou a minha imunidade baixa, outras questões do meu organismo também sofrem essa interferência. Porque nós somos esse conjunto do todo, não tem como separar a alimentação, o corpo físico da minha nutrição emocional, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos e da forma como eu ajo e reajo no mundo lá fora. Então nas próximas vezes que acontecer de você ingerir os alimentos que você sabe que não são benéficos pro seu organismo, aceite, abrace essa situação e permita-se vivenciar essa situação aceitando e não rejeitando. Tudo aquilo que a gente rejeita vem mais. Então cada vez que a gente rejeita isso, essa situação se repete mais e mais. Então abrace essa situação e entenda. E não é que você vai se permitir a comer sempre desses alimentos que te fazem mal, não é isso que eu estou falando. Mas sim você entender o processo e parar de se culpar e de culpar os outros. A gente pode parar de se culpar, parar de culpar os outros e apenas fazer diferente. Começar a fazer diferente. Entender a situação, entender que lá atrás você não tinha o entendimento que você tem hoje. Porque se culpar e culpar o outro também tem muita relação com o passado. A gente fica amarrado no nosso passado e não vivenciando o presente. Então eu entendo que agora é um outro momento, que agora eu já tenho uma nova percepção. E agora eu começo a fazer as minhas escolhas a partir do que eu tenho hoje, a partir do presente. Então aí eu posso e eu sou merecedora de ter saúde, de ter disposição, de ter um corpo saudável, bonito. E também de me sentir feliz com esse processo de reeducação. E quando a gente se permite, ele é lindo e pode ser um processo sem dor, leve e fácil. Então esse foi o nosso vídeo da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui as suas percepções sobre esse vídeo. E eu desejo que você tenha uma excelente semana.